Música Música Vamos lá Pode pegar aí no pescoço Pode pegar mais embaixo aí no sapato Não tem problema nem no tempo Abriu a boca lá Gritou o método mundo Caiu tudo mundo agora Mãe viajar abriu a primeira Nossa senhora falou explodiu na roseta Bateu pra rodar Nossa senhora vai rodar Linda cutuca na roseta que ele vai mão no metal O maqueiro sai do cima do lombar Esse vai vir Esse vai vir Olha só vai vamos ver Vamos ver Ah não viu Aí já desceu Não deu uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Aqui o famoso artigo que ela montou Lá de espada de rio Pera aí Paulo E aí Paulo Você é meu amigão filho Vai lá pastor Os mochão arrojado Enquanto isso O chubisco vai trocando Já tem um salva de palmas 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 E queima de fogos também Vem embora Mário Gomes ajeitou, balançou agora Presta atenção no serviço Vem embora, mandou brilha ponteira Carvalho inglesão É do Lê Casparoto, pode aplaudir, olha só que beleza É o carvalho pesado, inglesão Aplaudi ele, Mário Gomes Pode cair, as duas ponteiras Carvalho Gomes É semifinal Mateus Giroud Foi explodiu Pega na escola, pega na roseta Puxa, levanta É semifinal, agora troca Olha o lindo menino Trata com o Pelo Alvaro É da tropa do macho É pesado, ela só explodiu E me leva a sigla Aliás Amarildo agora Tá pronto o Amarildo Rodrigues de Pederneiras Cascavel da tropa do macho É do Lê Casparoto, me achou É do Lê Casparoto, olha só É Cascavela, bateu, explodiu Pode aplaudir, meu povo Pode aplaudir É da religião do chão Não vou pregar Bota o Bocas, não bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui No outro dia o Dregolato falou Quem é o cantor? Eu disse pronto Se a paz você tá solto Mas nunca mais canta esse negócio de Florentino Florentino Já vai embora Comprontinho o Zé Henrique Tá prontinho o moço de Jornillo Falou farinho Vai pro Ciro É Ciro Eita o time Olha só Zé Henrique É Florentino agora Pega pesado Pega firme Menino Deixa morar É Florentino Pode aplaudir Vamos é pouco Vamos é pouco Meu Deus do céu, que violência Que violência, moçada Nossa Senhora Espanta Espanta Pode levantar, levanta ele Tá bem? Graças a Deus, o esperança manobra a ponteira Acabando o pesado do pensamento agora O irmão do menino, o salso aparecido Chegou, bateu, explodiu Segura Viajou Explode o touro, é pesado, bateu na roda Girou, girou Abriu, foi embora aí Segura, joguiz, os bate É cavaleiro de Maru Segura, joguiz Alô, meu companheiro divino Vai pra você divino Alô, Língua Foi mudando abrir a porteira de espontas A semifinal Abriu Saiu o touro Rebã É cavaleiro pesado Alexandre Gossames Caprichão bateu pra rodar Ele acudiu, é sensacional Grita bocânia, grita bocânia Sensacional, sensacional O empreitado é complicado É cavaleiro profissional Representante de Novo Horizonte Foi bonito o garoto Solta, solta Cavalo duro Trapa no meter Com dois garoto Cavalo, patinho Bate o espontas A gente ouve Agora se apatia Marrozei Agora só Acompanha Segura Desculpa O nome desse Requeiro O empreitado é complicado Bateu pra rodar Olha só Que honrado Se foi Capricha Garoto Vaqueiro Me tapa Grita bocânia Sensacional 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 Abriu A bandeira Perbora Para o Miguel Capricha Garoto É sensacional Pegando o Wilson Agora bateu Pujou Desce o bala O Miguel Atenção Mil A porteira Perbora É todo Pesado Capricha Garoto Lindo Sensacional Dile Dá-lhe Capricha Desce o cabal Wilson Wilson Alves Branco Recalma Edibaru Abril A porteira Perbora Em busca Da moto Zero Final Capricha Wilson Alves Olha só Que ele Vai escravar No duro É todo É tudo Rio Lindo Sensacional Capricha Segura Torre A porteira Abriu A porteira Vai embora Cavaleiro De Peju Meu touro Já vai Segura São aí Já Descaprichou Lindo Sensacional Bateu Para Corcor Vio Desce O bala Merece O grito Grito Cidade Delícia Cidade das esgoras Lá na minha cidade Tem que fazer Bonito Tem que fazer Bonito Tem que ter uma lei linda Você ouça Atenção Essa moça Ela disse que a palma É esse Barbaridade Agora Eu quero ver o pessoal Sacude e agora Vai abrir Ela olhou para um lado Olhou para o outro Abriu Foi embora Juliana Capriz Juliana Meu Deus do céu Segura Ai 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 Meu Deus do céu Tá bom demais Uma salve Vamos Juliana As mohendo Bote palma Agora Põe as palmas O salve Aldo e Maria Tá bom demais Vamos lá Vamos lá Vem o chinete De já O Marcos Cadê Eu quero o corinthiano É corinthiano Segura Garoto Maquinho Que que é isso Maquinho É corinthiano